12 anos depois do lançamento original, Dragon's Dogma 2 alcança, segundo o próprio diretor Hideaki Tsuno, a visão completa que ele teve para o primeiro jogo. Mas será que essa visão está realmente boa? Dragon's Dogma 2 consegue suceder e atingir o que o primeiro não conseguiu plenamente? Dragon's Dogma 2 Logo de cara, uma das coisas mais impressionantes de Dragon's Dogma 2 é o seu mundo e o quão grandioso ele é. Tudo tem uma proporção grande, o que pode ser bem intimidador de início, mas aos poucos você vai se acostumando e se permitindo explorar e se aventurar mais. E talvez é aqui que esteja um dos pontos fortes do jogo, você sente que está em um mundo vivo e dinâmico e que a todo momento te surpreende com algo novo. Você pode estar andando numa estrada tranquilo só para ser surpreendido de repente com um ataque de ciclope, uma matilha de lobos, um grupo de goblins ou lagartos gigantes. Ou você pode estar explorando uma floresta e se deparar com uma caverna e quando for explorar, achando que não tem nada demais ali dentro, acabar caindo no covil de um monstro gigantesco que pula em você do nada. Até mesmo quando você achar que seu grupo está seguro como dormindo em um acampamento durante a noite, você pode sofrer uma emboscada por essas criaturas, dando aquela sensação de que você precisa estar em alerta a todo momento. São esses momentos orgânicos que deixam a experiência de jogar Dragon's Dogma 2 tão instigante e o mais importante, única. Já que cada um vai viver sua aventura de um jeito diferente. Isso é ainda mais realçado pelo design dos ambientes, que de forma geral é bem bonito e bem feito. Mas como nem tudo são flores, o jogo tem sim suas questões relacionadas ao próprio mapa. A primeira delas é a pouca variedade de cenários, já que estamos limitados aqui a nos aventurarmos somente pelas tradicionais florestas, algumas cavernas e cidades medievais na maior parte do tempo. E dada a escala do mapa que exploramos, ficar vendo os mesmos cenários se repetindo várias vezes acaba sendo um pouco monótono e maçante. Outra coisa que contribui pra isso é o fato de o mapa ser muito, mas muito extenso e você tem que andar muito por ele. Existem viagens de carroças nas quais você consegue acelerar muito suas jornadas, mas elas só estão disponíveis em determinados momentos da história e te levam sempre a pontos pré-determinados, ou seja, você não escolhe pra onde você vai. A opção de Fast Travel existe, mas ela depende de itens chamados Pedras de Teleporte, que podem te levar para um Cristal de Porto. Ambos são relativamente raros de se encontrar e podem ser comprados separadamente do jogo. Eu sei, eu sei. Essa é uma das grandes polêmicas de Dragons Dogma 2 e nós vamos falar dela com certeza. Outro problema que tivemos com o sistema de save do jogo é que só possui um único save principal por campanha, com o salvamento automático constantemente sobrepondo o salvamento manual. Então não adianta salvar seu jogo antes de uma decisão grande, como a gente faz ali em vários outros RPGs no mercado. É possível criar mais um save em ponto de descanso disponíveis apenas nas pousadas espalhadas pela cidade, mas você consegue ali ficar facilmente uma ou duas horas sem visitar uma dessas no jogo. Então elas servem muito mais como um backup, caso ali você se arrependa de uma decisão que você tomou em um diálogo, ou tenha errado na montagem da sua build, que é extremamente importante no final do jogo. Mas voltar nesses saves podem significar perder de uma a duas horas de progresso, o que por si só é muito frustrante e cansativo. O mundo de Dragons Dogma 2 é vasto e muito rico, realmente transmitindo a sensação de um mundo vivo que te convida a se perder por completo nele. E seria uma experiência incrível se não fosse pela falta de variedade de ambientes e principalmente pela progressão desnecessariamente lenta, causada tanto por decisões criativas, quanto também para incentivar a venda de itens via microtransações. Isso torna andar por aí extremamente maçante e tira muito do brilho que é explorar esse mundo. O ponto mais bem trabalhado e que melhor funciona em Dragons Dogma 2 é tranquilamente o seu combate. Já utilizando do seu vasto repertório em obras que vão de Capcom vs SNK 2, a Devil May Cry 3 e 5, o diretor Ideakitsuno mais uma vez nos entrega um sistema de combate primoroso. Com uma grande variedade de estilos de jogos e classes e uma dificuldade que não chega a ser um Souls-like, mas demanda que o jogador trabalhe bem estratégia de combate para superar até as lutas mais comuns. Para a minha jogatina eu comecei com a classe de combatente, capaz de dar bastante dano e ainda usar o escudo para me defender de ataques básicos, mas às custas de ter uma mobilidade mais baixa. Porém, existem muitas outras classes que conseguem abranger uma variedade grande de estilos de jogo. Por exemplo, se você quiser combinar combate corpo a corpo com magia, existem classes como Lanceiro Místico que cumprem exatamente essa função. Agora se você quiser um personagem mais rápido, a opção do Ladrão é ideal. Já para magias de cura e suporte para o grupo, os magos funcionam perfeitamente, enquanto os feiticeiros servem a um propósito bem mais ofensivo, pois suas magias são focadas em dano massivo. E essas são só algumas das variedades de classes que podemos ter no jogo e que vão melhorando conforme vamos construindo diferentes builds dentro de cada uma que torna ela ainda mais única e poderosa. Inclusive, prestem muito atenção nas builds que vocês estão montando, já que elas vão ser essenciais para vocês conseguirem vencer os inimigos e chefões no final do jogo que dão ali bastante trabalho. Além do nosso personagem, contamos também com um grupo de mais quatro companheiros aqui chamados de Peões. Um deles nós criamos ainda no começo da campanha, pouco após criarmos o protagonista e podemos customizar sua aparência e classe por completo. Esse será o outro membro fixo de nossas viagens. Já os outros três peões vão sendo trocados ao longo de toda a história. Alguns deles se oferecem para lutar ao nosso lado de graça, enquanto outros só se juntam ao nosso time se gastarmos pontos de CF, um recurso que obtemos lutando e que é separado do dinheiro que usamos para comprar armaduras, armas, escudos e itens de cura. A inteligência artificial desses personagens é sensacional e em mais de uma ocasião eles foram determinados para que eu pudesse vencer uma luta que estava extremamente tensa. Os peões se comportam de acordo com a sua classe e cumprem suas funções no campo de batalha com maestria. Até por isso é importante construir um grupo com diferentes classes para tornar-lo mais versátil e efetivo em batalha possível. Conforme vamos avançando na campanha, vamos descobrindo peões mais fortes com a possibilidade até de contratar personagens criados por outros jogadores. Então você vai ter a possibilidade de experimentar e mudar bastante suas táticas de combate. É muito comum vermos jogos, especialmente RPGs de ação, que tem companheiros basicamente inúteis ali que mais atrapalham do que ajudam. Mas felizmente nesse campo, Dragon's Dogma 2 dá aula. Outro ponto que o jogo executa com maestria são as lutas contra os chefes. Tanto em escala quanto em diversão, essas lutas são gigantes. Com criaturas de diversos tipos, cada uma com sua fraqueza própria que você pode explorar, com uma possibilidade até de escalar eles no melhor estilo ali, Shadow of the Colossus. Isso é ainda mais destacado no final do jogo, onde Turo torna uma proporção bem épica, além de oferecer alguns dos melhores e mais impressionantes momentos que eu já vi em RPG de ação dos tempos recentes. A única coisa que eu destacaria de maneira negativa aqui é a questão da câmera, que muitas vezes fornece um desafio ali maior do que o próprio inimigo. Muitas vezes devido ao tamanho do chefe e o terreno em que estamos lutando, temos dificuldade de ver tudo o que está acontecendo. Isso ocorre principalmente quando ficamos presos em um lugar e impedidos de ver a luta por completo. Em uma ocasião, acabei encurralado por duas criaturas na parede e eu morri por causa disso, o que claro, foi bem frustrante. O combate em Dragon's Dogma 2 é claramente o auge do jogo. Com um sistema de classes e peões muito bem trabalhado e divertido de experimentar, além de combates insanos com chefes, esses momentos facilmente deixaram meu queixo no chão algumas vezes de tão impressionantes que eles são. Mesmo com a questão da câmera podendo ser uma fonte de frustração ali em momentos pontuais, não foi o suficiente no geral para quebrar esses momentos verdadeiramente épicos que vivi em Dragon's Dogma 2, especialmente quando estamos nos encaminhando para a reta final do jogo. E por fim, chegamos na narrativa principal. Assim como em Dragon's Dogma 1, nós assumimos um Nascent, um guerreiro lendário que perde as memórias depois de ter seu coração roubado por um dragão sem qualquer memória do que viveu antes dessa luta. Só que dessa vez nós somos jogados em um cenário político bem conturbado, com dois reinos vivendo constantes atritos entre eles. De um lado nós temos Batal, reino dos Leutériens, que são leões humanoides e tem uma cultura bem diferente dos humanos, a ponto até de rejeitarem ao máximo a presença de humanos em seu reino. Do outro lado temos o reino de Vermunt, um reino humano tomado por uma rainha regente que usa o falso Nascent como figura de poder para comandar. Então vai caber a você ter de resolver os problemas e intrigas entre esses reinos, para que todos possam se juntar e derrotar o dragão que roubou o coração do Nascent, e que apresenta uma ameaça muito maior a ambos os reinos. A trama é cheia de reviravoltas e intrigas e possui múltiplos finais, que vão depender muito das suas escolhas ao longo da campanha. Mas, mesmo com todo esse potencial, a história não foi um ponto que me prendeu, muito pela falta de interesse que eu tive nos personagens do jogo e naquele mundo em si. Diferentemente de outros RPGs como Mass Effect, The Witcher e o recente Baldur's Gate 3, que tem personagens extremamente bem desenvolvidos e cativantes, Dragon's Dogma 2 parece não fazer muito esforço para que você se apegue a ninguém, o que tira muito do peso emocional de toda a campanha. Existem sim momentos que o jogo consegue criar isso, mas eles são poucos e muito espaçados, e no meio, tudo parece só um pretexto para você chegar na próxima boss fight épica. Outra coisa que atrapalha muito é o ritmo da campanha no começo e no meio do jogo, que são bem arrastados. Eu levei em torno de 53 horas para fechar a história e uma parte das sidequests, mas parece que levou ali muito mais tempo, e eu não falo isso no bom sentido. As coisas melhoram sensivelmente no terceiro final da campanha, que realmente entrega momentos grandiosos para além das batalhas, além de mostrar que suas escolhas ao longo do caminho tiveram impacto sim, o que é bem gratificante e ameniza um pouco o sentimento de indiferença dos primeiros dois terços da história. Ainda assim, os melhores momentos da história de Dragon's Dogma 2 são no máximo bons, mas não excelentes. A campanha de Dragon's Dogma 2 não é memorável e acaba desperdiçando muito do seu potencial para ser fantástica, muito por não desenvolver seus personagens com os quais você se importa e demorar muito ali para realmente engatar. Mas quando chegamos no final, passa a sensação de que tudo o que você passou antes, pelo menos valeu a pena, e sua jornada chega a um final que é sim satisfatório. Sim, chegou a hora de lidarmos com outro dragão de que os jogadores e fãs de Dragon's Dogma tiveram que enfrentar as microtransações. Para quem está por fora do jogo, logo após o lançamento, vários itens que são extremamente úteis como itens para curar personagem morto, ou chave de prisões, pedras de teletransporte, kit e acampamento estão sendo vendidos separadamente do jogo na forma de microtransações. É sim possível encontrar esses itens no jogo, porém eles são bem mais escassos. Enquanto eu jogava, tive a sensação ali de que a Capcom criou uma escassez artificial de itens apenas para impulsionar essas microtransações que aceleram a progressão arrastada do jogo, especialmente ali no caso de itens de viagem rápida. Isso por si só já é bem problemático, mas dado o fato de que esse é um lançamento a preço cheio, ou seja, ali em torno de 350 reais nos consoles e 300 reais na Steam, a questão se torna bem mais complicada e que gerou uma tensão negativa para um jogo que de forma geral é muito bom, mesmo com certos problemas. Com lutas grandiosas e um sistema de peões extremamente refinado, Dragon's Dogma 2 é um ótimo jogo, mas seria ainda melhor se tivesse um mundo mais variado em exploração e ambientação, uma progressão menos arrastada e trama e personagens melhor escritos. A questão das microtransações também atrapalha muito a experiência, uma vez que pode tornar a sua experiência muito mais frustrante do que ela precisava ser, apenas ali para impulsionar um sistema de microtransações extremamente problemático. O jogo mantém muito da base do seu antecessor e o aprimora em quase todos os aspectos, principalmente ali no sistema de combate, mas não chega a atingir o nível dos melhores RPGs de ação lançados ao longo dos últimos 10 anos. Mas fica aqui com uma nota 8.5. E você, curtiu Dragon's Dogma 2? Pretende jogar ele em algum momento? Deixa para a gente a resposta aqui nos comentários. E se você curtiu a review, por favor, não se esqueça de já deixar o like no vídeo. Para tudo sobre Dragon's Dogma 2, RPGs épicos de fantasia e muito mais tudo sobre games, você já está no lugar certo, só se inscrever e ficar aqui com a gente no Engenho Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho